Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Maravilhosa tarde meus pequenos, tudo bem com vocês? Dia 25 de agosto é o dia do soldado Então hoje iremos fazer um chapéu Para fazer um chapéu de soldado iremos utilizar de uma folha Dobrem a folha ao meio Montando pontinha com pontinha Mais uma vez Iremos dobrar ao meio Juntar pontinha com pontinha Iremos abrir uma vez Agora vamos trazer essa pontinha aqui para o meio E essa também Vamos fazer a mesma coisa do outro lado Prontinho Agora vamos subir esta parte de baixo E dobrar Parece um barquinho de papel Vamos dobrar as pontas para dentro Para trás Agora do outro lado iremos fazer a mesma coisa Iremos subir a parte de baixo Dobrar E colocar a pontinha para trás Prontinho Prontinho Temos aqui o nosso chapéu Agora é só abrir Que vira o chapéu Vamos pintar agora o nosso chapéu Vamos pintar o nosso chapéu de verde Fazer carimbos com o dedinho E depois alguns carimbos de preto Olha que legal ficou o nosso chapéu Parabenizando o dia dos soldados Essa foi a nossa atividade de hoje Um beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau